É só botada, botada, botada no seu popom, é só botada, ai 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 amor E fala galera, beleza? Eu sou o Cleve de Armas e isso é mais um mundo paralelo Terça, quarta, quinta e domingo se inscreve no canal que a seis horas vai ter vídeo Gente, hoje eu to meio brisado, estou meio louco, estou o que? Brisado de sono, que são uma hora da manhã, eu to aqui gravando Eu sou uma pessoa que durmo cedo normalmente, sabe? E ai quando passa de uma certa hora e eu tenho que trabalhar, eu fico bêbado Eu fico mais bêbado de sono do que bêbado de álcool Se bem que de álcool eu fico bastante também, né? Fica igual Mas gente, no vídeo de hoje basicamente iremos reagir a algumas coisas Que ai tem algumas blogueiras, algumas influenciadoras ai que já falaram na internet Que são dicas, gente, são dicas que assim, a gente deve guardar no nosso coração, sabe? A gente tem que botar no nosso coração, sabe? Pra ter aquela veia entupida Por que tem que ter aquela veia entupida? Aquela veia cheia de bosta? Então, a gente vai guardar ali Claro que assim, gente, não generalizando Tem muitas blogueiras topzera Eu mesmo sou uma blogueira, acho que não, né? Eu sou criador de conteúdo Mas tem a categoria blogueiras também, que inclusive queria ser Queria ser bastante, mas não me marquei, então é meio impossível Mas queria, então a gente separou algumas coisas, que algumas influenciadoras, algumas blogueiras Já deram dicas na internet Mas são dicas, gente, são diquinhas de blogueiras Que a gente tem que pensar duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove vezes Antes de levar aquilo para a sua vida Porque gente, as vezes as blogueiras vão longe demais Como eu já falei, o trabalho das blogueiras é dar diquinhas Então a gente vai reagir a essas diquinhas e ver se elas são boas, se elas são ruins Se a gente tem que abraçá-las e trazê-las pra nossa vida Ou expeli-las como um grande bostão Sabe aquele bostão agarrado? Aquele que agarra isso aí É, esse aí, vocês sabem, para de fazer de sonso que vocês sabem Por exemplo, tem blogueiro que tinha que nem existir Pesado, Branquela? Pesado, pesado que é a Branquela que escreve esses títulos, né? Assim, gente, a gente lê os títulos, a gente já sente amargura no coração dela Tá querendo conversar? Você tá com algum problema? A blogueira foi lá e botou uma caixinha Conta aqui, usar corópede? Acho lindo, mas sou gorda, não posso usar Aí a blogueira vai lá dar uma dica, uma dica de quê? De empoderamento, uma dica de se aceite, você é linda Poder você pode, mas bonito não fica E outra, que é muito desconfortável usar algo que você não sente que ficou bem Emagreça primeiro ou faça uma plástica Gente, gente, uma coisa horrível desse mundo de influenciadores Não vou falar que nunca vou fazer isso, porque assim, eu já falei pra vocês que eu quero fazer um arrino e tal, tal, tal Só que eu acho muito louco essa naturalização da plástica Que, mano, o povo parece que teve uma promoção de lipo HD Que todo mundo saiu comprando na Black Friday da Casas Bahia E todo mundo fez Ixi Maria E isso é muito louco, porque assim, é um monte de blogueira que tem muita influência, sabe? E o negócio acaba virando moda e todo mundo quer fazer Pessoas que nunca pensaram começam a pensar Assim, não julgando todo mundo, mas eu acho isso super problemático, bem problemático Porque, mano, essa cultura da plástica, assim Eu acho assim, você tá com vontade? Vai lá, faz, arrasa, beleza, se joga Mas como influenciador, você tem que ter noção da sua responsabilidade, sabe? E é f***, mano, porque tem coisa que eu, eu, Clébio Eu que sou blogueira, conheço todas as blogueiras E tem hora que eu vejo várias pessoas fazendo uma coisa, eu falo Mano, eu quero fazer também Nem preciso, mas dá uma vontade, né? Me dê, papai Imagina quem nem conhece as blogueiras Ai, problemático, problemático E outra coisa, pode usar cropped de todo mundo Homem, mulher, gorda, magra, preta, branca, tetapá Todo mundo pode usar cropped Você tá bem? Você tá feliz? Vai! Se você não tá bem, se você não tá feliz Perceba, por quê? Você não tá se sentindo bem, por quê? É algo seu, você não gostou? É algo que você foi imposta a achar? Porque esse rolê de, tipo, pessoa gorda não pode usar cropped É algo que a gente sempre escutou, né? Você não foi lá e colocou e se achou estranha Foi algo que você escutou na sua vida Então a gente precisa botar isso numa balança e fazer umas análises aí Leva pra terapia que vai rolar, Su Inclusive, inclusive, se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal Se você tá sempre aqui com a gente, vendo os vídeos do canal Já deixa o like aí debaixo, não custa nada Só clica aqui debaixo, ó Deixa o like aí que assim a gente tem uma noção se vocês estão gostando dos vídeos Se vocês não estão E também se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito, tá bom? E compartilha com os amigos aí Então, olha, se você ver alguma dica dessa blogueira Que algum amigo seu precisa... Nossa, não lembro Que ele não precisa escutar Compartilha pra esse amigo Compartilha Talvez eu fale uma coisa que pode ajudar ele, né? A bendita que não Mas eu, às vezes, saia alguma coisa que presta Então vai que... Vai que sai um negócio legal, né? Ideia incrível dessa blogueira Mas eu comecei a reparar que quando eu não treino Nos dias que eu não treino, eu não bebo água nenhuma E assim, eu tenho prisão de ventre, né? São meus dois Ninguém, absolutamente ninguém Clébio, vou expor meu c... Não posso ver ninguém falando de c... De cocô, que eu já me intrometo no meio e falo do meu Vou mostrar pra vocês Sentadinho aqui no chão, vou mostrar pra vocês Porque você vai comprar água assim, ó Que desgraça! Ai, gente, eu acho que a gente já viu esse vídeo aqui no canal, não? Já? Eu tô lembrando desse vídeo, mano Mano É genial, né? Essa ideia É genial essa ideia Muito prático Comprar um... Gente, olha só Comprar uns copinhos desses Isso aqui tem o quê? 700ml Você tem que beber dois litros por dia? Toma dois ou três desses Pronto! É uma matemática básica Gente, é matemática básica E assim, é multiplicação e soma Sabe o que é o pior? É que eu acho que tem muita gente que deve fazer isso Eu já vi essa dica de comprar garrafa pet Garrafinhas Mais de uma vez Na internet Então assim Tô assim de saúde Ai, eu amo esse vídeo Eu amo Vi essa dica no For You E achei sensacional Resolvi compartilhar com vocês Esse tipo de leite não precisa abrir por aqui, ó Cortando aqui Essa parte redonda é uma tampa Olha isso De nada Bom, gente Depois da minha dica repercute tanto E depois de alguns comentários chatos Eu vim aqui e esclareci algumas coisas Não, não é uma brincadeira Não Não tá claro que isso aqui é uma tampa Pra ficar claro que isso aqui é uma tampa Deveria ter escrito aqui em cima Não aqui dos lados Eu mesma não costumo ler Eu costumo ler só data de validade E eu tenho certeza que, como eu, muita gente também não lia Até porque a minha dica repercutiu bastante Porque a dica é realmente muito útil e muito boa Gente, isso é meme Não é possível Não é possível Olha a cara dessa... Gente, é meme Desde a primeira vez que eu vi esse vídeo Eu já sabia que era irônico No TikTok as pessoas são irônicas E aí o povo começou a repercutir como se fosse sério Mas gente, não é sério Se for sério... Prefiro acreditar que não é sério Pra eu achar engraçado Porque se for sério eu vou achar problemático Luana Piovani descobriu a melhor maneira pra ela sair da rua sem máscara Ah, eu vi Descobri, gente O pulo do gato Tomar sorvete Daí a gente fica sem máscara E eu nem sou de sorvete E aí depois a matéria dela Testando positivo para o Covid A dica é super válida, né? Eu acho que essa dica a gente deve tomar pro nosso coração Eu acho Eu também Cuidado com a blogueira desinformada Nova York e seus cantinhos Cinematográficos PS, tanta gente para pra fazer foto na frente desse restaurante Sem entrar pra consumir de verdade Que eles até pedem pra galera deixar uma gorjeta na porta E aí alguém foi lá e comentou Oi, Giovana Não é uma gorjeta É uma doação pra associação de câncer Gente Mas gente, é só perguntar, né? Quando a pessoa pedir dinheiro você pergunta Pra quê? Pra quê que você quer? Essa dica aqui foi ótima Nunca usa, hein? E aí eu fui fazer uma coisa que eu sempre faço E aí eu vou contar pra vocês o que aconteceu Que o cara me xingou Só que eu vou explicar pra vocês Ver se vocês concordam comigo, tá? Porque faz muito sentido Eu sempre prefiro jogar o chiclete no chão Na rua, no asfalto E foi o que eu fiz agora Eu tava dirigindo, daí eu abri a janela E joguei no chão, tipo, no asfalto Só que... O cara viu e me xingou Mas gente, deixa eu contar pra vocês Eu nunca, nunca, nunca Não importa se tem um lixo na minha frente Eu nunca jogo o chiclete no lixo Eu sempre jogo no chão Porque no chão, no asfalto Ele vai virar chão Ele vai virar asfalto Não vai poluir Não vai, sei lá Atrapalhar o meio ambiente nem nada Chiclete é uma coisa que não decompõe Assim, né? Não coisa Então, tipo, faz super mal Se você jogar no lixo Sei lá onde vai ser descartado esse lixo Entendeu? Imagina que é um monte de chiclete no chão Imagina se todo mundo resolve Ele não jogar o chiclete no chão Acabou Não, eu adoro a desculpa também Que chiclete vira asfalto O povo fala assim Ah não, chiclete tem petróleo Então vira asfalto Joga uma tapaware no asfalto Pra ver se vira asfalto Não vai, gente É só a composição Não é assim que funciona a vida Um país que gostaria de conhecer A lista é longa Amazônia Canadá Costa Rica Peru Lençóis Maranhenses Havaí E Nova Zelândia Lençóis Maranhenses Gostei Virou uma nação agora Quem nasce em Lençóis Maranhenses é o que? Lençóis esse? Um lençol? Um lençol de elástico E antes de a gente ir para o último Não se esquece de deixar o like aí de baixo Se inscrever no canal Se você gostou desse vídeo Se você gosta de acompanhar os vídeos aqui do canal Caralho, moto Não se esquece de deixar o like aí Recomendar o vídeo Recomendar o canal também Para os amigos que você acha que vai gostar Então clica aqui em compartilhar E manda para aquele seu amigo Que você acha que ele vai gostar Manda no Whatsapp dele Manda no grupo de amigos Ou posta na sua rede social também Posta aí uns stories Assistindo os vídeos do canal E me marca Que eu sempre vejo vocês lá Comento Reposto Então sempre que forem ver o canal aí Me posta lá no Instagram Me marca Para eu ver, tá bom? E vamos para o último Que é Um dom com música A blogueira empreendedora Tem uma notícia muito legal para vocês Eu estava falando com a minha mãe E vi que tipo Vocês gostam muito das minhas playlists Sempre pedem E que eu tenho tipo De um jeito Um dom com playlists E com música Porque amo música E tipo Tem um gosto super eclético E estava pensando com a minha mãe Que eu vou começar a fazer playlists Para as pessoas E cobrar assim Sabe Tipo um certo valor Dependendo de quantas horas de música A playlist vai ter Gente Não Isso foi ótimo Porque Depois teve o story 3 horas de música 40 reais Nossa gente Que caro 6 horas de música 65 Para playlists mais longas O preço será discutido na DM É assim gente Ai gente Se a pessoa quer cobrar E tem gente para pagar Se tem demanda Cobra Caguei Mas eu achei engraçado Depois que ela foi se retratar Ela falou Gente eu tenho um dom Ela falou Eu tenho o dom Da playlist É um dom Qual o seu dom? Eu tenho o dom de gravar vídeo Dom de maquiagem De operar as pessoas Eu tenho o dom de que? De fazer playlist Pelo menos agora Quando eu for fazer o que? Numa feira de talentos Você pode montar uma playlist E deixar rodando Porque aquilo é o seu dom E as pessoas tem que respeitar Mas enfim É isso né gente Os últimos vídeos que saíram no canal Estão aqui do lado Clica aí para fazer uma maratona E assistir todos os vídeos Só de uma vez Não esquece de deixar o like aí de baixo Se inscrever no canal Compartilhar os vídeos Com os amiguinhos Que você acha que vai gostar Beijo, beijo Tchau